Bom, Maceió é um dos destinos mais bonitos do Brasil e do mundo. As praias lá são lindas e muita gente fica na dúvida se aluga ou não um carro. A gente acha, a gente quer a opinião muito sincera, vale muito a pena alugar um carro em Maceió porque ele é a opção mais barata, mais prática e mais confortável de você curtir a sua viagem. O que acontece? Em Maceió você vai ficar localizado provavelmente em Pajussara ou Ponta Verde, que são as praias mais famosas que ficam uma do lado da outra. É lá que estão os principais hotéis, os comércios, os restaurantes, tudo. Então você vai ficar lá. Quando você chega em Maceió, você chega pelo aeroporto de Maceió pra chegar até a praia do aeroporto são 25km, dá uns 35, 40 minutos. Só de táxi você vai gastar R$100 pra ir e R$100 pra voltar. De translado, que é uma outra opção bacana, você fecha um carro privativo lá pra você, é R$70. É uma opção já melhor que o táxi, pra quem não vai alugar carro, o translado é muito bom. Mas você já vai gastar aí uns R$150 só nesse trajeto. E os principais passeios, praias paradisíacas, lugares bonitos lá perto de Maceió, estão um pouquinho afastados da cidade. Então Maragogi tá a duas horas de Maceió. A praia do Gunga, que é a mais bonita, a do francês, que estão todos lá pro litoral sul, ficam sempre também uma hora, uma hora e vinte. São Miguel dos Milagres, as Pataxos, que são praias lindas. É tudo lá pra cima, um pouquinho, vai uma hora, uma hora e vinte de viagem. Todos esses passeios você vai ter que pagar por um deslocamento. Se você não aluga o carro, você vai pagar pra uma agência de viagem, provavelmente, porque o táxi daria uma fortuna. Que faz os translados, os transfers, são muito bons. Tem uma agência muito boa que a gente faz também, o passeio com eles a gente gosta. Mas quando você vai fazer as contas, alugar um carro acaba saindo muito mais barato. Só pra vocês terem uma noção, eu acabei de colocar aqui, ó, pro dia 1 de setembro a 6 de setembro, tá? Cinco dias de viagem. É um mês que não é alta a temporada, mas também não é baixa a temporada. É um mês mediano. Acabou dando aqui, pra esses cinco dias de viagem, gente, o aluguel de um carro intermediário, que é a categoria mais ou menos do Nissan Versa. Pra vocês terem uma noção, 250 reais. Então é muito barato. O carro, se você estiver em duas pessoas, você vai dividir esse valor. Se estiver em quatro pessoas, sai 75 reais pra cada um. Então é um preço muito em conta mesmo. Se você quiser pegar um carro mais bacana, a gente recomenda. Porque como as viagens são longas, né? Acaba dando um pouco mais de conforto, tranquilidade. O SUV legal, que entra na categoria do Jeep Renegade, acaba dando 400 reais. Isso o carro inteiro, tá? Aí você divide pela quantidade de pessoas que vai estar com você. Então já é praticamente, só o que você gastaria de ir do aeroporto pro hotel e depois voltar pro aeroporto, já paga metade desse valor. Se você pegar mais um passeio que você for fazer pra algum lugar afastado, já mata o valor do carro. E se você estiver em mais de duas pessoas, então, três ou quatro, o preço fica muito mais barato. Vocês racham tudo. Gasolina, estacionamento, o que for. E mesmo se o hotel tiver, às vezes eles cobram 20 reais pro dia, pro estacionamento. Mesmo assim, vale a pena e sai muito mais barato. Então, é por isso que a gente recomenda tanto o aluguel de carro. E os passeios você consegue fazer com agências. Tem agências muito boas. Mas com o carro você não precisa ficar esperando a agência passar no horário dela. Você vai no horário que você quer. Para onde você quiser. Come onde quiser. Você tem uma liberdade um pouquinho maior. Tem alguns passeios que é legal fazer com a agência, porque já tem o barco, tem lancha, são no meio do mar, dunas, buggy, que vale a pena. Mas os passeios que são só ida pra um lugar, volta do lugar e conhecer uma praia, voltar, a gente acha que alugar o carro acaba sendo a melhor opção. Aí, gente, rapidinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem da viagem, qualquer dúvida mesmo, pode mandar que a gente ajuda com o maior prazer. Se vocês quiserem até mais fácil, a gente prefere. Manda um direct, me adiciona lá no Instagram, o arroba Pai Lorenzi. Manda uma mensagem, um direct que eu respondo e ajudo com o maior prazer mesmo. E aproveita e segue a gente lá. A gente tá sempre viajando pelo mundo, tentando mostrar as dicas de viagem de uma forma bem bacana. E a rotina familiar com as nossas pequenas, que são um barato. E a gente tá em Orlando agora. A gente tá morando aqui por um tempo. Então a gente tá mostrando toda a rotina aqui, o dia a dia dos americanos, os parques da Disney, da Universal, a comida, os outlets, enfim, tudo. Então tá com muito conteúdo bacana. Segue lá que vocês vão gostar. Ah, e gente, esses valores, muita gente vai pesquisar e vai falar, Gabriel, esses valores que você falou estão muito bons. Eu não tô achando, não é real isso daí. Não, é real sim. É que a gente utiliza o site que é um comparador de preços. Ele é muito bom. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada. É um site que é o maior comparador de carros do Brasil. Ele compara o preço em todas as locadoras. Então você joga lá no aeroporto de Maceió, a data da sua viagem, ele vai pesquisar em todas as locadoras que são de lá, que todas são boas, tá gente? Se tá no aeroporto, porque são empresas confiáveis, que são credenciadas, tem o seguro, tem tudo certinho. Então ele vai pesquisar em todas, e ele acha os melhores preços. E como eles são muito grandes, tem um volume muito grande, eles têm uma negociação muito forte com cada locadora, e os preços são mais baratos do que nas próprias locadoras. Então você vai pagar mais barato do que se você fosse pesquisar em locadora por locadora. Então usa o comparador que ele consegue os melhores preços disparados. E aí se você precisar de cadeirinha, GPS, tudo lá no site deles é muito bom. O site show super moderno, que você vai adicionando os opcionais, eles dão todas as dicas, cadeirinha pra criança, qual idade, o seguro. Você vai escolhendo tudo, é bem fácil de reservar. E essa é outra dica, reserva antes pela internet. Você vai pagar muito mais barato, e chegando lá na hora e deixando pra reservar na hora, além de ser muito mais caro mesmo, você pode não ter o carro, pode ter acabado todos os carros, ter sobrado só um modelo tal, você ter que alugar um carro menor, maior, mais caro. Enfim, alugar antes, que é um negócio muito bom. Pra quem não quer alugar um carro, tem gente que não gosta, ou não gosta de dirigir, não sabe dirigir, tem vários motivos. Não tem problema também, tá gente? Você consegue curtir tudo. A melhor opção sem alugar um carro é uma agência de viagens. Tem várias agências de passeios lá, que são muito boas. Tem uma que a gente utilizou, que a gente gostou muito. Eles são um dos maiores lá, e o atendimento deles é espetacular. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato. Deixa seu telefone, eles entram em contato por WhatsApp, e já ajudam você a organizar toda a sua viagem por WhatsApp mesmo. Eles mandam todos os passeios, valores, eles fazem todos os passeios, eles dão uma atenção muito boa. Eles te buscam num hotel, você fecha o carro. Então, por exemplo, um passeio pra praia do Gunga, do francês, que é um dos passeios principais lá do litoral sul, você vai pagar 220 reais pra fretar um carro. Então 220 reais pra ter um carro de até quatro pessoas, e um guia lá, um motorista, que é um guia, pra te levar até lá, mostrar tudo, parar nas principais praias, fazer os passeios, te ajudar se você quiser fazer um passeio de lancha, de barco, de buggy. Eles dão todo o suporte, e depois retornam, te deixam no hotel. Então, é um serviço muito bom. Se você não vai alugar o carro, usa as agências de passeio, que eles são muito bons, e dá pra você fazer todos os passeios tranquilamente. E eles também fazem o translado do aeroporto pro hotel, que acaba saindo mais barato que o táxi, e mais seguro. Então, se você for falar com eles, já fecha também o translado, que vale a pena. E aqui embaixo, eu vou deixar todos os links pra você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino pra você assistir. E o nosso outro canal pra você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado. Uma boa viagem. É isso, galerinha. É isso, galerinha.